Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem você fala é o Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal, continuando aqui com o Lero Lero. Deixa eu só assinar um cigarro aqui enquanto isso. Crianças não fumem, faz mal. Bom, vamos lá então. O que aconteceu desde então? Vocês devem estar olhando assim. Gabriel, por que diabos o Lero Lero está level 79? Você foi para algum grupo de tocha? Não. Eu quero agradecer ao Luiz, esse que está bem aqui do lado, o Luiz. Hoje era dia dele pegar a DS e eu falei assim, mas será mesmo que aquela informação está correta? De só no level 60 a gente poder pegar a DS? E fui lá arriscar e realmente eu consegui entrar, eu estava level 55. Então, revogando aquilo que eu disse que alguém me contou, que só poderia entrar na DS no level 60 a mais, isso não é verdade. Pelo menos eu consegui entrar no level 55. Mediante isso, o que aconteceu? Lembra aquelas chaves da lua que o Chino deu para a gente? Deu para o Lero Lero? Então, eu utilizei algumas já. Aqui, está aqui. Eu utilizei três. E eu fui fazer a paisagem. A princípio eu morri um pouco. Não vou mentir para vocês, morri sim. E acabou que eu consegui fazer, consegui ruxar o level 79. Amanhã eu vou poder fazer as quatro paisagens de novo. E aí a gente vai pegar um pouco mais de level rápido. Entendeu? Então, eu quero realmente agradecer ao Luiz por ter deixado eu pegar a DS no dia dele. E também agradecer aqui ao S94 Gibi. Ou Gibi, eu não sei a pronúncia correta. Mas muito obrigado. Pelo que ele deu para a gente aqui, ele deu a bota do 75, guarda sárcea, e deu a arma já mais 15 para a gente. E com isso a gente está como? Blindation. Eu vou equipar aqui a minha relíquia, só para vocês terem uma ideia de como está o Lero Lero. Ele está com 23k de ataque. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Vamos equipar a nossa relíquia de volta. Pronto. E com isso, ele também deu também uma quantidade considerável de asa heróica. Então, a gente vai estar dando... Eu estou fazendo esse vídeo aqui mais para informar vocês mesmo, caso você... Caraca, como é que você pulou isso tudo e você não explicou? Então, foi isso que aconteceu. E provavelmente amanhã eu vou ruxar mais levels ainda, que eu vou poder fazer mais quatro paisagens. E eu estou com a espada do dragão. Então, isso ajuda muito. Toda oportunidade de você começar a jogar free, sempre desenrola com alguém. Pô, cara, deixa eu pegar aí, que não sei o quê. Ou então, se tem uma lista, pô, me coloca na lista aí para eu poder fazer. Para que eu fique forte mais rápido. Porque, tipo assim, como eu falei, teve um vídeo que eu falei assim, você não precisa ter pressa para fazer, para upar o seu level. Realmente, não precisa. Mas, assim, quando você chega no 145 e você equipa toda a parte do 7, se o 7 tiver mais 15, então, nossa senhora, o seu ataque vai muito lá para cima. Entendeu? Então, tipo assim, quando eu digo para vocês não ter pressa de upar, é em questão de não ficar afobado. Ah, não, eu quero desesperadamente ficar forte. Não, cara, você é free. Então, você tem que fazer as coisas com calma. Entendeu? Mas, se você tiver a oportunidade de você evoluir mais rápido com uma DS, não perca tempo, entendeu? Tipo assim, não perca essa oportunidade. Entendeu? Bom, vamos lá, então. Como agora eu já estou levo 79 e eu estou com uma função de asa hieróica aqui, vamos sair dessa asa verde porque ela é horrível. Opa, estiquei demais. Espera aí, deixa eu botar aqui. Isso aqui. Vamos lá, né? Vamos ver se a gente está aqui no lugar certinho. Ó, está aqui. Ó, a gente já vai para a semi-deus, que é uma das asas que eu também acho muito bonita, ó. Vamos para ela. Ela tem esse azul meio piscina. Cara, é muito maneiro. Ó, a gente já está subindo já. Tem bastante asa. Que, por acaso, a asa semi-deus é a última asa de hieróicas, tá? Depois começa a usar etéreas. Vamos lá. Opa. Agora vamos para a extrema também. É muito bonita, cara. Olha isso. Entendeu? E combina com a DS lá. Olha aqui do lado aqui, gente. Que bonitão aqui com a DS também roxa. E roxa ou rosa, não sei. E... Combinou com a asa. Talvez a gente até consiga fazer a última. Não sei, né? Vai depender muito da sorte. Está indo até 9 estrelas. Então, vamos ver. Olha, vamos pegar a absoluta. Vocês vão ver como a absoluta é bonita. Olha isso. A metade meio dourada. Para quem já jogou mu, parece até que ela está mais 9. Entendeu? Olha, ela está bonitona. Será que a gente vai conseguir? Chegar na última? Será? Vai, 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 vai. Vou por mais uma. Vou por mais uma e... Olha, pegamos. Olha, temos etéreas aqui. Ah, temos que pegarmos na paisagem. Bom, e aqui eu vou equipar. Para vocês verem como ficou. Olha, sobrou bastante heróica ainda. Eu vou devolver para o GB. Eu vou abrir aqui algumas. Essas etéreas aqui que eu peguei, eu fui pegando dentro da paisagem. Só que, tipo assim, na nossa caixa de level de free, que tem a caixa cash e a caixa free. Na minha caixa cash, veio as etéreas. E isso aqui foi recompensa de login diário. Então, vamos lá tentar pegar a nossa asa do senhor anjo, que é essa asa bonitona, toda branca. Olha, pegamos ela. Olha como está bonita. Vamos agora dar um up aqui com o restante que sobrou. Olha, mais dois. E pronto, foi. E agora a gente está bonitão com a asa do senhor anjo 1. Passamos, assim, graças ao pessoal de que todo mundo ajudou. Muito obrigado mesmo. Agora a gente está bonitão, rapaz. Vamos ver como que a gente está com a nossa espada do dragão. Olha, 24k. Está ruim não. Está bom pra caramba. Então, vamos lá voltar para a nossa espada do dragão, enquanto isso. Está ok? Bom, gente. E com isso, a gente dá essa finalizada por enquanto. Está bom? Então, eu realmente espero que vocês se inscrevam no canal. Estamos perto de chegar a 400 inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, pega o celular do vovô, da vovó, da titia, do irmãozinho, de quem for. Vá lá, entra no YouTube e se inscreve. Ok? Porque assim, a gente chegando a 400 inscritos, tem sorteio de 1000D na junção do S1 e do Asa de Cristal 2. Ok? Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galera. Partiu. Fui.